Feliz Ano Novo a todos, que Deus se abençoe a cada um. Vem desejar a todos um Feliz Ano Novo, um próspero 2022. Que seja este ano de muitas bênçãos para todos os inscritos e aqueles que acompanham os meus vídeos neste canal. Como vê, tem um novo nome. Este ano vamos fazer, ou vou fazer cenários diferentes neste canal. Vou fazer anedotas, vou contar a história do país e espero que estejam felizes e gostem dos novos conteúdos que vão estar neste canal. E agradecer aos inscritos, apesar de eu não postar muitos vídeos no ano passado, mas vocês continuaram firme e continuaram neste canal. Espero vos retribuir com conteúdos de aprendizado e não só de divertimento, não é? Através das anedotas que vou contar aqui, das histórias que os avós gostavam de nos contar ao acender fogo numa lareira, não é? Mas fique bem, Deus abençoe a todos.